Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 30 do 4, com os fechamentos do dia 27, sexta-feira. Dia 30 do 4, véspera de feriado, terça-feira, dia 1º de maio, não tem pregão, então é o último dia do mês, com véspera de feriado, a gente vai ter um dia atípico nessa segunda-feira. O que está mostrando aqui no Ibovespa, à vista e também no futuro, é que teve um pregão aí de indefinição na sexta-feira, que abre espaço para uma pequena correção aí nesse último dia do mês, de volta para a linha dos 85.500 pontos. Então, o Ibovespa faz uma máxima mais alta dos últimos dois meses, a máxima anterior tinha ficado lá na primeira quinzena de março, então a gente faz uma máxima nova nos 87.000 pontos, mas ele volta para 86.400, deixando um pavilzinho de baixo aí, o que mostra uma possível correção até os 85.500. pontos, uma coisa muito parecida aconteceu aqui no Ibovespa futuro, a máxima foi lá nos 87.700, 89.000 é a máxima histórica de todos os tempos, e abre uma possibilidade de um retorno para os 85.500 pontos também nessa segunda-feira. Por ser o último dia do mês, é um dia atípico, então a gente tem uma probabilidade mais difícil de ser prevista, então nem sempre essas barrinhas aqui funcionam do último dia do mês, ainda mais quando é um último dia do mês, um feriado logo na sequência, mas é o que aponta. Vou falar agora do dólar, o dólar que montou um Fibonacci, depois de muito tempo vendo só os triangulinhos, a gente agora tem as linhas do Fibonacci para acompanhar, ele voltou até o 3,45, a gente vai ver lá depois o gráfico do Bitcoin, que ele está se segurando nos 9 mil e poucos dólares, e essa queda aqui ajudou o gráfico do Bitcoin mesmo tendo subido de 8.800 dólares para 9.400 nos últimos dias, ele fica estável em reais por causa da volta do dólar, então o Bitcoin está, ele é uma mistura de Petrobras com o Bovespa Futuro com o dólar futuro. Vou falar aqui só do dólar, voltando para o 3,45, ele está muito próximo da linha de suporte, que é essa linha do triângulo vermelhinho, nos 3,44. Se ele perder essa linha aqui nos 3,44, ele deve ficar na área entre as projeções, o que quer dizer uma movimentação entre 3,42 e 3,47 durante alguns dias. Se ele quicar e subir, for para cima do 3,47, ele ainda pode renovar essa máxima, porque o triângulo montava uma projeção para 3,53. A nossa projeção era 3,50, que foi atingida, ele veio até 3,51, a gente não estava trabalhando com a projeção do triângulo, a gente estava trabalhando com o rompimento aqui do 3,34, para quem estava acompanhando desde o começo dessa projeção, o rompimento 3,34 apontou para o 3,50, que foi atingido e voltou, certo? Mas se ele quicar na linha vermelha, ele pode ir até o 3,53, agora o 3,40 lá embaixo fica sendo como um suporte forte e depois lá embaixo de tudo está o 3,35, praticamente 3,34, que era a nossa linha inicial, como o outro suporte forte. Para o lado dos papéis, a Petrobras passou acima do 2,276 e voltou de novo, lembra que ela já tinha tocado na projeção de alta, encerrada a projeção, aí ela tocou do lado de lá do Fibonacci no 21,81, voltou, abriu acima aqui, mas fechou abaixo, do 2,276. Essa movimentação da Petrobras aqui mostra uma fraqueza nessa região de preço, os agentes estão bem indecisos, a galera compra, depois vende, depois compra, depois vende, isso não tem um consenso de mercado, mostra uma confusão de mercado e é um sinal de que vai ser difícil ela continuar subindo, principalmente até a última linha aqui em cima dos 24,30, que é a linha mais forte. Aqui a Vale 3, a Vale 3 que continua fazendo máximas mais altas, dessa vez ela rebateu 49,15, a resistência mais importante está nos 50 reais, a gente fica ansioso para ver esses 50 reais, porque toda vez que a Vale bateu 50 reais, quando era a Vale 5, como eu repeti algumas vezes aqui, o mercado todo desabou, não só a Vale, dessa vez ela está próxima de novo, mas como vale 3, então não sei se vai se repetir o mantra aí do vale a 50 reais reversão de mercado, mas fica o medo justamente, porque o Bovespa está na máxima histórica também, está todo mundo em máxima histórica quase, para renovar as máximas históricas, então esse ponto fica de observação, o suporte dela agora é 47,14. Falando agora dos bancos, o Banco do Brasil continua na casa dos 37 reais, ele se estabilizou por aqui, depois de bater nos 34, 35, ou os 44, 35,62 continua sendo o suporte forte, e o Itaú, o Itaú, 51 reais, ele continua na casa entre 50 e 51, não deve sair daí tão cedo, 53 é o topo histórico dele, 47,97, praticamente 48 é o suporte forte dele, ambos estão meio longe do preço, nenhuma formação está montada, então ele deve continuar de lado. E aqui a Ambev, a Ambev que a gente já tinha visto que abaixo dos 23,28, ela estava com dificuldade para bater na linha azul de novo, e ela vem mostrando essa dificuldade, corroborando essa dificuldade, voltou de novo para baixo dos 23,18, ela tem até uma área densa de triângulo aqui, que pode ir levando ela de volta para os 22,63. Então a Ambev, que estava com o prognóstico de bater na linha azul, até que chegou perto da linha azul, mas voltou para baixo do suporte, e o prognóstico dela agora é de continuar aí abaixo dos 23,28 nos próximos dias. Vamos falar agora do Dow Jones, Dow Jones que estava tentando se suportar acima do triângulo aqui, ele estava fazendo um pullback, deu uma varada para baixo, cacetou lá bem o vértice do triângulo e voltou. Então ele realmente, esse triângulo menor aqui, ele estava tentando ficar para cima, não conseguiu, cacetou o triângulo e voltou. Esse triângulo que ele cacetou aqui foi justamente o triângulo que deu um sinal de compra, ele voltou exatamente até o suporte, que é a linha vermelha. No entradê ele chegou a romper, mas quando o gráfico é muito volátil, assim, que aí a gente vê Petrobras, Dow Jones, Bitcoin, essas coisas, índice futuro, não o dólar futuro, mas o índice futuro e tal, a gente tem, às vezes, a mínima e a máxima do dia, às vezes não. A mínima e a máxima do dia, normalmente, elas passam das linhas importantes, porque tem muita volatilidade. Tem muita gente apostando que vai mesmo romper e já começa a romper a linha antes, mas o consenso de mercado é o fechamento romper, né, com o consenso de todo mundo no mesmo preço, assim, se rompe ou não, tá? No caso, não rompeu, ele bateu no suporte e voltou. Esse movimento aqui foi um belo, um pullback de volta no vértice do triângulo, pode jogar o Dow Jones de volta para cima, do jeito que ele está aqui agora, ele pode subir de volta até os 24,689. O Dow Jones, para dar uma meleca, ele precisa voltar aqui para os 24 mil, entre 23,900 e 24 mil, e ficar por aí um tempo, tá? Se ele ficar abaixo dos 24 mil, uns dois dias, assim, uns dois, três dias, a gente praticamente desmonta todas as projeções e ele vai começar a acumular de novo e a gente até tem um material gráfico aqui para desenhar mais triângulo, mais indefinição, tá? Ele está aqui no meio disso tudo, então é uma possibilidade também, mas por enquanto ele está apontado para o 24,689. E aqui o Bitcoin, né? O Bitcoin, que a gente está com uma linha de tendência teórica, essa linha aqui do Fibonacci Fund é teórica, né? Um ponto dela está num topo que realmente existiu, o outro ponto está passando aqui no Intrafibo, né? Que é o Fibo do Fibo, 61,8% do 38,2%, da 23,4%, que é onde está passando a linha que está apontada aqui nesse estado de teórico, ele já segurou nos 9.700, agora 9.400 é o novo, a nova resistência, onde está segurando de novo, tá? Deve estar achando estranho o pessoal que está vendo o gráfico subindo nos últimos 3, 4 dias, né? Porque ele voltou até o 8.800 dólares e veio subindo de novo, subiu quase 8,9% e o gráfico aqui no Brasil continua na região entre 32 e 33 mil reais, isso aconteceu porque o dólar veio caindo aqui no Brasil, o dólar versus real veio caindo, o Bitcoin sobe, o dólar cai, e o Bitcoin em reais continua na mesma, tá? Aqui, nesse comecinho de gráfico, o Bitcoin subiu, o dólar também subiu, então deu uma estilingada, veio lá dos 22 para 32 mil reais, o Bitcoin subiu 50% aí em reais. Dessa vez ele está se sustentando, se ele romper essa linha de tendência e o dólar voltar a subir aqui e tentar lá o 3,53, provavelmente o dólar, o Bitcoin em reais vai dar uma tungada para cima, pode ser até para perto dos 40 mil reais, tá? Mas por enquanto, esse gráfico aqui do Bitcoin em dólar está segurando 9,400, varando 9,400 a gente tem 10.500 dólares como alvo, aqui embaixo o 8,800 continua, ele já foi atingido uma vez ele continua como suporte. Agradeço muito a preencher de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.